Eu compreendo o papel dos jornalistas, que é extremamente importante, que realmente é o quarto poder, e agora aprendi aqui, e Aristóteles tinha razão, quando dizia que o homem aprende desde o berço até o túmulo e ainda assim morre de morar. Para dizer que os jornalistas têm toda a razão em quererem divulgar informações sobre a administração da justiça, mas para isso também é importante que os jornalistas tenham alguma preparação específica sobre regras básicas da administração da justiça. Conheçam os limites da sua atuação, embora o desconhecimento não é uma causa de exclusão da inicitude. Portanto, eu aproveito a presença aqui do Teixeira Cândido, na qualidade presente do secretário-geral do Sindicato de Jornalistas, para que a sua organização que dirige e outras promovam mais ações de formação nesse sentido e acredito que muitos de nós aqui nesta sala estaríamos disponíveis para emprestar a nossa colaboração nestas ações de formação e assim impedirmos que haja muitos conflitos no exercício da vossa atividade e a própria administração da justiça. Por um lado. Por outro lado, dizer também que os principais violadores do segredo de justiça não são os jornalistas. Esta é a minha tese que eu defendo há bastante tempo. Os jornalistas simplesmente cumprem o seu papel de informar. E quando não encontram fontes oficiais, como disse bem o Reginaldo, e Teixeira também se referiu a isso, procuram... têm que procurar uma forma de encontrar a informação para divulgação. E os principais violadores do segredo de justiça são os operadores da direita, da justiça. Que muitas das vezes utilizam até a comunicação social ou os jornalistas para manipular a própria prova. E eu tenho exemplos, Enes, e poderia te citar até de casos que já não estão em segredo de justiça, já transitaram em julgado. O caso paradigmático do famoso caso Kim Ribeiro. É o exemplo mais clássico da manipulação da prova que já existiu, que eu conheço, no período depois da independência. E falo com propriedade porque o diretor do semanário que mais divulgou notícias sobre aquele processo, inclusivamente a identidade dos arguidos um a um, me confidenciou e confirmou que quando chegou no seu gabinete encontrou uma cópia do processo. O processo do Kim Ribeiro é um processo que é um décimo andar. E não saiu do tribunal pela janela. Alguém com responsabilidade naquela instituição fotocopiou o processo e entregou ao jornalista para manipular a opinião pública. E como disse bem a doutora Luzia Sebastião, com resultados nefastos para a própria administração da justiça. colocando até em causa a boa administração da justiça por parte dos magistrados, que acabam por agir sob pressão do estado de opinião criado na sociedade. E mais do que isso, eu aproveito aqui também a presença do Reginaldo, meu amigo, e sei que sempre esteve ligado ao Conselho Nacional da Comunicação Social, e agora no novo órgão Sociedade, não é? Que tem um outro nome. Em Angola gostamos muito de mudar o nome das instituições, pensamos que assim vamos melhorar a situação do país. quando, na minha perspectiva, não é isso. É preciso mudar a substância do funcionamento dessas instituições e não estamos aqui a mudar de nome para dar a entender que é uma coisa nova, quando é uma coisa velha. E durante este julgamento eu fiz uma participação a este órgão, que eu tenho a competência de disciplinar o exercício do jornalismo em Angola. E posso-vos garantir que, volvido a esses anos, todos nunca me responderam nada. E eu juntei, inclusivamente, certidões extraídas, oficialmente solicitadas pelo tribunal, para demonstrar a este órgão que aquele jornalista estava a manipular tudo o quanto se passava naquela audiência. Resultado? Nenhuma resposta. Porquê? Porque, infelizmente, todos esses órgãos são politizados. E alguém tinha o interesse de travar que houvesse, de facto, alguma decisão que trouxesse a verdade ao cima. E depois vamos voltar daqui a um tempo a ouvir que foi como o caso do Miala, agora que o Miala voltou, já manda no país, já alguns vêm até publicamente dizer não, aquela assinatura não é minha falsa, foi só para condenar o Miala. Amanhã também vai acontecer em relação ao Quim e vão dizer não, eu também só falei aquilo porque me obrigaram a falar. Isto é verdade e vai acontecer, eu tenho certeza disso, porque eu conheço bem a situação. Para dizer que os principais violadores de segredos de justiça somos nós aqui na estação, os operadores da justiça. E é por aqui onde, quer a Ordem dos Advogados, quer o Conselho Superior de Administratura Judicial e do Ministério Público devem procurar, encontrar, e até do ponto de vista do direito a constituir, que é o Código de Processo Penal, o projeto de Código de Processo Penal que está na Forja para a sua aprovação, temos que refletir bem sobre essas matérias para procurar consagrar aqui medidas que venham estancar esta violação flagrante, constante do segredo de justiça. Dizer ainda também, aproveitando já esta ocasião, que o segredo de justiça não pode ser entendido, e disse bem, eu concordo com o doutor, que não pode ser entendido como a proibição do arguido tomar conhecimento do conteúdo do processo. Eu entendo também que o segredo de justiça deve ter uma dimensão mais externa, isto é, as pessoas que não estão ligadas ao processo, isto é, tudo o que se passa no processo não pode ser levado ao conhecimento de pessoas que não estão ligadas ao processo. Mas as pessoas que estão ligadas ao processo não podem divulgar essa informação, mas têm que ter conhecimento do que é que se passa no processo, porque é desigual. O Ministério Público, embora titular por excelência da São Penal, não deixa de ser uma parte da relação jurídica-processual, o arguido também. Então o Ministério Público, que está numa posição de vantagem, luta com armas muito mais poderosa, e o arguido que tem que se defender está numa posição mais frágil e mais constrangedora, não tem acesso ao conteúdo do processo. Como é que ele vai preparar a sua defesa? Só na fase judicial, quando as coisas já estão devidamente cozinhadas? Eu acho que temos que refletir também um pouco sobre isso, e sobre o conteúdo do segredo de justiça. Até onde vai o segredo de justiça e para quem é que realmente o segredo de justiça deve vigorar? E por outro lado, só para terminar, eu queria dizer que, na minha perspectiva, o segredo de justiça deve sucumbir diante do interesse público, quando a pessoa avisada é um servidor público, e os atos a ele imputado estão relacionados com a gestão da coisa pública. A mim me parece que aqui o segredo de justiça deve sucumbir. E alguns países já admitem este tipo de solução. Inclusive, permitem que qualquer cidadão, independentemente da relação que eu tenha com os factos, os objetos do processo, possa se constituir assistente nos autos. Porque há aqui um interesse público subjacente de muito grande valor. Isto é que interessa a toda a comunidade. E, portanto, qualquer cidadão pode e deve, se quiser, constituir-se assistente para acompanhar e ser parte daquela relação jurídica-processual. Portanto, são estas as minhas contribuições que eu gostaria de deixar aqui, relativamente a este tema, bastante interessante e importante para a nossa vida diária. Obrigado. 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 Obrigado.